Deus tem algo novo para a sua vida nesta semana. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu me coloco diante de Ti, em nome de Jesus, intercedendo por essa pessoa que está me ouvindo agora, essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Eu te peço, Pai, que a semana dela seja cheia da Tua presença, das Tuas bênçãos, e que ela sinta o Teu cuidado em cada detalhe da sua vida. Que o Senhor a capacite para vencer os desafios que possam surgir pela frente. Que ela tenha a força necessária para não desistir no meio do caminho. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor renove as esperanças no coração desse irmão e dessa irmã, para que eles enxerguem as novas oportunidades que o Senhor está colocando diante deles. Oportunidades vindas diretamente do céu para a vida deles. Que essa semana seja um tempo de recomeço, de portas abertas e de milagres. Eu declaro, ó Pai, pela fé, que todas as promessas que o Senhor tem para essa pessoa que está me ouvindo, se cumprirão. Que ela possa viver o sobrenatural do Senhor em cada área da sua vida. Ó Deus, que a paz que excede todo o entendimento invada o coração e a mente dessa pessoa agora, trazendo clareza, discernimento, coragem e determinação para que ela tome as decisões certas. Eu entrego a semana dela em tuas mãos e declaro em nome de Jesus que ela será abençoada e guardada por ti em todos os seus caminhos. Amém? Em nome de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos começando uma nova semana e eu quero te lembrar que Deus tem algo novo reservado para você. não importa como foi a sua semana passada, hoje é um novo dia, uma nova chance para recomeçar, para renovar suas forças e seguir em frente. A cada início de semana, irmãos, Deus nos dá a oportunidade de deixar para trás o que passou e olhar para frente com confiança, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Essa semana pode ser o momento em que você verá o cumprimento daquela promessa que há muito tempo você tem aguardado. Então, eu te encorajo a começar a sua semana com fé, com a certeza de que o Senhor está preparando algo sobrenatural para a sua vida. Amém? O que Ele tem para você é maior do que tudo que você possa imaginar. Creia que Deus está ao seu lado, guiando cada um dos seus passos. Se você crer nisso, declare em voz alta, eu creio que o Senhor está agindo na minha vida nesta semana. Amém? Deus tem algo novo vindo diretamente do céu para você, para a sua família. Você crê nisso? Se você crê, receba em nome de Jesus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E você está ouvindo o Minuto com Deus. O Senhor está te preparando para viver o sobrenatural. E você pode escolher hoje entre ignorar o chamado de Deus ou se entregar a Ele e a tudo o que Ele tem para a sua vida. Qual é a sua escolha? Se você recebe pela fé todas as promessas que Deus tem reservado para você, escreva aqui nos comentários como um ato de fé. Escreva assim, eu me entrego a ti, Senhor. Coloque isso aqui como uma declaração profética. eu me entrego a ti, Senhor. E em seguida você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Começar uma nova semana é sempre uma oportunidade de renovação. Talvez a semana passada tenha sido cheia de desafios e dificuldades, mas hoje você tem a chance de recomeçar com a certeza de que Deus está ao seu lado. Ele vê todas as suas lutas, conhece suas preocupações e sabe o que você tem enfrentado. Mas saiba que em cada batalha Ele está presente, cuidando de cada detalhe da sua vida. Deus tem o poder de transformar situações impossíveis em vitórias grandiosas. E nessa semana Ele está trabalhando ao seu favor, mesmo que você ainda não veja o resultado. Muitas vezes, irmãos, o que parece ser um período de silêncio é, na verdade, o momento em que Deus está preparando algo extraordinário. O que hoje pode parecer uma porta fechada, amanhã pode ser a oportunidade que você tanto esperava. E é por isso que você precisa continuar firme, acreditando que algo novo está por vir. A Bíblia nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. e isso significa que assim como o sol nasce a cada dia, a graça de Deus também se renova sobre a sua vida e a cada novo amanhecer. Então, não importa o que aconteceu ontem ou na semana passada, hoje, Deus está te dando uma nova chance, uma nova oportunidade para viver o que Ele tem preparado para você. No Evangelho de Mateus capítulo 8 do verso 1 ao verso 4 está escrito E descendo ele do monte seguiu uma grande multidão e eis que veio um leproso e o adorou dizendo Senhor, se quiseres podes tornar-me limpo e Jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe Jesus olha, não o digas a alguém mas vai mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Sabe, irmãos, eu tenho aprendido algumas coisas do caráter e da personalidade de Jesus e hoje eu vou compartilhar algo sobre isso com vocês. Existem coisas que eu até já sabia eu até já conhecia mas é impressionante pois todas as vezes que eu penso que já aprendi tudo o que havia para aprender sobre Cristo ele vem através do Espírito Santo com toda a sua calma e paciência e me mostra que eu estava totalmente equivocado. Ele revela o quão profundo ele é e como é impossível para nós seres humanos compreendermos completamente. Quando nós lemos os evangelhos nos aproximamos muito de Jesus pois a gente vai vendo o que ele fazia o que ele fazia como ele se comunicava vemos os momentos em que ele curava os momentos em que ele pregava vemos quando ele era duro e corrigia quem precisava ser corrigido geralmente as pessoas mais religiosas diga-se de passagem e vemos também quando ele acolhia e mostrava que o Pai nos ama como ele fazia quando estava cercado de pecadores e pessoas marginalizadas pela sociedade a profundidade do amor de Jesus é algo que transcende a compreensão humana ele não apenas curava o corpo mas também tocava a alma restaurando a dignidade e a esperança daqueles que a sociedade havia rejeitado e é exatamente isso que ele quer fazer na sua vida hoje ele quer te restaurar te curar e te mostrar que você é único e especial aos olhos do Pai imagine por um momento o leproso se aproximando de Jesus naquela época os leprosos eram considerados impuros e por isso eram excluídos da sociedade eles não podiam se aproximar das pessoas muito menos tocá-las mas esse leproso movido por uma fé inabalável se aproximou de Jesus e disse Senhor se quiseres podes tornar-me limpo ele não apenas acreditava no poder de Jesus mas também reconhecia a autoridade de Cristo e qual foi a resposta de Jesus eu quero seja limpo em um simples gesto Jesus não apenas curou a lepra mas restaurou a dignidade e a esperança daquele homem talvez talvez você esteja se sentindo como aquele leproso excluído rejeitado carregando feridas que parecem nunca cicatrizar talvez você sinta que a sua dor é única que ninguém jamais experimentou o que você está passando mas eu quero te dizer algo Jesus entende a sua dor ele vê o seu coração e conhece cada lágrima que você derramou e ele está dizendo hoje eu quero te curar te restaurar te fazer novo nova você é especial aos olhos do pai não importa o que o mundo tem falado sobre você ou o que você tem enfrentado Deus te vê como alguém com valor alguém que merece receber um novo começo e uma nova chance de viver a plenitude que ele tem para você a medida que você começa essa semana lembre-se de que assim como Jesus restaurou aquele leproso ele também pode restaurar qualquer situação que você esteja enfrentando os desafios da semana podem parecer difíceis mas com Cristo ao seu lado você será capaz de superá-los que cada dia desta semana seja uma oportunidade para você ver o poder de Deus agindo em sua vida nesse momento eu quero orar por você pai amado eu quero te agradecer por essa mensagem e por essa semana que estamos começando obrigado por cada pessoa que está ouvindo essa palavra e por tudo que o senhor tem preparado para nós que essa semana seja de bênçãos de vitórias de crescimento espiritual eu quero te pedir perdão por todas as vezes que falhamos seja com palavras pensamentos ou atitudes sabemos que muitas vezes nos distanciamos do teu caminho mas hoje reconhecemos nossos erros e queremos pedir que o senhor nos purifique que o teu perdão nos renove e que a tua graça nos fortaleça para que não caiamos novamente perdoa no senhor por toda desobediência por qualquer atitude que tenha entristecido o teu coração dá-nos um novo começo com o coração limpo e disposto a seguir os teus planos pai eu também quero te apresentar os pedidos de oração de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem muitos ó Deus estão passando por situações difíceis e angustiantes e eles colocam suas vidas diante de ti agora eu oro por aqueles que estão enfrentando enfermidades seja no corpo ou na alma que o senhor traga cura para os enfermos restauração completa para aqueles que estão sofrendo com dores físicas ou emocionais eu clamo também por aqueles que estão enfrentando crises financeiras sabemos que o senhor é o dono de todo ouro e toda prata que o senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão desempregados que haja provisão para aquele que está passando necessidade e que a tua bênção esteja sobre a vida financeira de cada um senhor eu peço por restauração nas famílias quantos estão vivendo conflitos em casa entre marido e mulher entre pais e filhos ou até mesmo entre irmãos que o senhor traga reconciliação e que a tua paz invada esses lares para que haja união e harmonia novamente eu oro pelos relacionamentos que estão desgastados para que o senhor renove o amor e a compreensão é por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus amém você gostaria de experimentar um tempo de avivamento no seu relacionamento conjugal se você tem esse desejo eu quero convidar você para participar do nosso sexto encontro de casais casamento firmado na rocha Deus pode restaurar o seu relacionamento Deus pode fortalecer a sua união Deus pode restabelecer as pontes e derrubar os muros que foram criados eu convido você a estar aqui conosco em um final de semana em Belo Horizonte e eu tenho certeza que Deus pode promover um milagre na sua vida nenhum relacionamento é tão bom que Jesus não possa torná-lo excelente invista na sua família ela é o seu bem mais precioso aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado eu vou deixar um link e um número de whatsapp se você quiser clicar no link você pode receber todas as informações se você estiver ouvindo essa mensagem e se por algum motivo a pessoa que te repassou esse vídeo não mandou o link para você ou o número do whatsapp entre lá no nosso canal no youtube porque essa informação vai estar lá eu espero você aqui para que nós tenhamos esse momento de comunhão de compartilhar a palavra em um final de semana que vai marcar a sua vida conjugal compartilha essa mensagem porque ela pode mudar a semana de alguém Deus te abençoe eu sou o pastor Edivaldo Oliveira esse foi mais um minuto com Deus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe